Oi pessoal viciado em assistir YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui nessa bagaça desse canal. Solta a intro! O vídeo de hoje é dedicado ao Samuel do canal SamXPlay. Ele é o primeiro parceiro aqui desse canal, o OG, o Regional Gangster. Ele me falou que quer ser um videomaker, que ele tem uma Rebel T5. E ele me perguntou se tem alguns acessórios pra ajudar ele a ser um videomaker. Eu falei pra ele que ele já tem tudo que ele precisa, que é uma câmera semi-profissional. Com essa câmera, um pouco de experiência e bastante criatividade, tem como você construir um império. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer B-Roll. E o que é B-Roll? B-Roll são cenas cinemáticas que você usa para mostrar o detalhe do lugar onde você está. Você mostra o cenário em si, a natureza. Se você está em um local que tem um horizonte bonito, você mostra o horizonte. Se tem alguns detalhes bonitos no local, você mostra esses detalhes. Bem interessante de se ver e que acaba atraindo a atenção de quem está assistindo o vídeo. E B-Roll vai ser uma arma muito forte no seu arsenal de vídeos. Eu vou ensinar vocês a fazer o B-Roll do jeito que eu faço o B-Roll. E você vai precisar de sua câmera e é isso aí, tudo que você precisa. Antes de começar a fazer o B-Roll, você tem que entender um pouco sobre FPS. O B-Roll fica muito bonito gravado a 120 FPS. Essa câmera aqui tem a capacidade de gravar a 120 FPS. Só que normalmente eu não gravo a 120 FPS. Porque essa câmera não usa o sensor completo para gravar a 120 FPS. Então, normalmente eu gravo meus B-Roll nessa câmera a 60 FPS. Como a maioria de vocês tem câmera que só grava a 30 FPS. Para fazer a demonstração aqui, eu vou gravar a 30 FPS. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é colocar a câmera no máximo número de FPS que você tem. Que no caso vai ser 30 ou 60. Depois de ter colocado a sua câmera em 30 ou 60 FPS, como eu falei aqui antes, eu coloquei em 30 para fazer a demonstração. Normalmente eu coloco ela aqui em 60. Eu quero que você leve em consideração o zoom da câmera. Para o B-Roll funcionar e não ficar tremido, você precisa de um ângulo amplo. Essa lente aqui é uma lente que ela tem o zoom. Que ela vai de 70 milímetros até 24 milímetros. 24 é o ângulo mais amplo. Para quem tem câmera semi-profissional, normalmente as lentes vão de 50 milímetros a 16 milímetros. Então, eu quero que vocês coloquem a lente em 16 milímetros. Então, 16 milímetros ou 24 milímetros. Eu vou usar 24 porque eu não tenho uma lente de 16 milímetros para essa câmera. E esse ângulo amplo vai fazer com que a sua imagem não fique tremida. E além do ângulo amplo, eu quero que vocês segurem a câmera com as duas mãos. E agora eu vou fazer um B-Roll desta área aqui da minha mesa. Então, repara, eu vou segurar a câmera com as duas mãos. Eu vou chegar ao meu corpo mais perto possível. Eu vou apertar gravar e eu vou puxar o meu corpo todo para trás. Porque se eu puxar só para a mão, vai ter um pouco... vai tremer um pouco. Então, eu vou focar aqui no controle e eu vou começar a puxar para trás a câmera. Esse movimento se chama pulo alto. Uma outra coisa é você fazer várias vezes para você ter certeza que vai ficar bom. Agora, nesse segundo exemplo, eu vou filmar aqui a GoPro e eu vou fazer um movimento slide. Ok, agora eu vou fazer mais um exemplo ali em cima. E daqui a pouco eu vou ensinar vocês a como editar para ficar muito top esse build. Ok, agora vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês como editar esses vídeos. Bom, galera, depois que você já tiver a timeline aberta e as cenas selecionadas e importadas para dentro da sua timeline. A primeira coisa que eu quero que você faça é clicar nas sequências, opções de sequências. Aí, aqui onde está o time base, eu quero que vocês troquem 30 fps a 23.976, 24 fps. E isso vai fazer com que o seu vídeo seja 24 fps ao invés de 30. Aqui nos seus vídeos, você vai clicar com o botão direito do mouse. Aqui na velocidade de duração, você vai mudar de 100 para 25, que é o equivalente a 120 fps. Por isso que eu falei um pouco de fps no começo do vídeo. É 30 fps, ele vai ficar ridículo no movimento. Vai dar para parecer que é um monte de foto. Então, o que nós vamos fazer, nós vamos aqui apertar com o botão direito. E aqui na interpolação de tempo, nós vamos mudar para Optical Flow. E agora eu vou apertar I no começo do vídeo e O no final. E aqui nós vamos apertar em sequências, render into all, para ver como é que está ficando. Bom, agora o vídeo está bonito, só que o vídeo está muito longo. Então, eu vou adicionar um efeito Time Ramping. E para fazer isso, eu vou clicar aqui, vou apertar no botão direito, vou fazer isso com todos. Nest. Agora aqui onde é que é 21, eu vou expandir aqui. E eu vou trazer os vídeos para cá. E agora aqui eu vou apertar com o botão direito em cima desse fx pequenininho aqui. Apertar Time Ramping Speed. Eu vou deixar o vídeo rolar por um segundo. Aí o efeito vai entrar. Quando eu tiver aqui, eu quero que o efeito acabe. Então, e aqui eu vou pegar aqui e jogar até no mil. E agora eu vou arredar aqui um pouquinho. E aqui um pouquinho. Você vai fazer com o efeito acabe devagar. Agora eu vou fazer essa mesma coisa nos dois outros vídeos. Aí depois que você fez com os três vídeos, você muda o Alt para cá. Aí você vai aqui no Sequence. Render into Alt mais uma vez. E é isso aí galera. Assim que eu tenho feito meus B-Rolls atualmente. Aí você joga uma musiquinha por cima. Joga uns efeitos sonoros por cima do Time Ramping. E o seu vídeo vai ficar assim. Se você também quiser fazer um Color Grade em cima dos seus vídeos. Ou se precisar de fazer um Color Correction. Eu já fiz o tutorial. Vou colocar o tutorial no link abaixo. O canal do Samuel é um canal de gameplay. Semi-Display eu vou colocar o link aqui na descrição abaixo. Você ainda que não é inscrito nesse canal aqui. Eu peço que você dê uma chance para esse canal. Assista mais alguns vídeos. Se você gostar, se inscreve no canal. Muito obrigado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha. E é isso aí. Valeu. Tchau.